O dia do Exército foi comemorado ontem em Brasília com a presença do presidente Lula. O dia 19 de abril foi dia de festa. Militares de várias companhias desfilaram em homenagem aos 375 anos do Exército Brasileiro no quartel-general em Brasília. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e também do ministro da Defesa, José Múrcio Monteiro. Além disso, 450 brasileiros e estrangeiros receberam medalhas do Exército Brasileiro e da Ordem do Mérito Militar, consideradas as maiores condecorações da corporação, que são dadas às personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços ao país. A cerimônia terminou com o desfile das tropas.